Música Vamos falar hoje acerca dos procedimentos de apuração que serão adotados nas eleições gerais do sistema Confeia, Cré e Mútua 2020. Além do vídeo, vocês podem consultar a cartilha elaborada para os mesários que contém o detalhamento de cada um desses itens que nós estamos tratando aqui. Imediatamente quando encerrar a primeira etapa, o presidente da mesa deve declarar o encerramento dos trabalhos de votação e deve dar início aos trabalhos de apuração. Depois que começar a apuração, ela não pode ser interrompida, ela é contínua. Antes de abrir uma urna, confiram se ela não foi violada e se não foram infringidas as condições que resguardam o sigilo do voto. Vejam se a documentação está completa e se é autêntica e se o horário de votação foi obedecido, tanto para o início quanto para o encerramento das eleições ou da votação. Se tudo estiver correto, a mesa deve abrir o lacre 2 da urna de votação e o presidente da mesa deve verificar se o número de cédulas são correspondentes aos números de eleitores que compareceram para votar. Só depois desse processo é que começa a apuração dos votos. Cada cédula deve ser aberta e o voto deve ser lido em voz alta, computando o voto para o candidato ou chapa correspondente. Quando o voto for nulo ou em branco, vocês devem escrever a expressão correspondente na própria cédula, invalidando-a. Assim que terminar a apuração, a mesa deve informar a sério os resultados. Na sequência, deve guardar as cédulas apuradas em seus respectivos envelopes, colando e lacrando esses envelopes. Vocês devem juntar as folhas da ata de eleição e do mapa de apuração já preenchidos e depositar novamente na urna, lacrando-a. Esse material deve ser encaminhado a ser o mais rápido possível. A urna com os votos em separado somente devem ser apuradas na sede do CREIA, pela própria Comissão Eleitoral Regional. Isso significando que ela não deve ser violada. Deve ser mandada intacta para a ser apurar e validar ou não esses votos. Aproveito o ensejo para agradecer em nome do CREMG e da SERMG a atenção de todos e nos colocamos à disposição de vocês.